Música 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. E aí 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 Ela me ajudou com o projeto Comenius, porque ela tem um papel representativo na reunião da escola. Toda a informação vem da Comenius, eu dou a Raquel e ela informa o staff. A nossa professora inglesa trabalha aqui na escola. Ela trabalha em três vezes aqui na biblioteca. E aí E aí